Olá, meus irmãos! Pastor Rafael Nascimento aqui com você. Quero compartilhar uma palavra com você. Antes, já te peço que você inscreva-se nesse canal, deixe seu like e compartilhe com mais alguém esta palavra para a edificação das pessoas. Olha só o capítulo 12 de Romanos, no verso 2, diz assim E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, a palavra nos instrui que a vontade de Deus é perfeita, é boa e é agradável. A vontade de Deus é perfeita, ela é boa e é agradável. A vontade de Deus, ela não vai te fazer mal. A vontade de Deus, ela não vai te trazer prejuízos. A vontade de Deus, ela não vai te trazer desgostos. Observe que em Provérbios diz que a bênção do Senhor enriquece, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz dores, não traz desgostos. A vontade de Deus, ela vai te promover a sucessos, a vitória e uma vida com abundância. É bem verdade que a vontade de Deus, por muitas vezes, ela vai te confrontar à sua vontade. A vontade de Deus, muitas vezes, vai te dirigir a mudar de pensamentos. A vontade de Deus, muitas vezes, vai exigir a que você tome uma posição diferente. A vontade de Deus vai te levar a tomar atitudes diferentes. Só que tem um detalhe, os resultados serão melhores na sua vida. Quando você está na vontade de Deus, os resultados na sua vida, eles são certos. Quando você está na vontade de Deus, os resultados na sua vida não serão decepcionantes. Você terá resultados que levará você a viver uma vida com abundância na presença de Deus. Detalhe, como eu devo conhecer a vontade de Deus? Pergunta, você conhece a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Será que você está vivendo a vontade de Deus? Será que você conhece qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Como eu devo fazer? O que devo fazer para conhecer a vontade de Deus? A Bíblia está nos instruindo que nós devemos, que nós não devemos nos conformar com este século. Não se conforme com as coisas desse mundo. Não se conforme com as coisas desse século. Tome uma atitude para que você entenda a vontade de Deus. O ponto de partida é seu, que você tome uma atitude, não se conformando com este século. Não se conforme com as coisas desse mundo. Mas permita que uma transformação na sua mente venha a acontecer. O segundo passo, primeiro você tomar uma atitude de não se conformar. O segundo passo é permitir que haja uma transformação divina na sua mente. Enquanto você não se permitir que Deus faça uma transformação na sua mente, você jamais entenderá qual é a vontade de Deus. Se a sua mente não for transformada por Jesus, você jamais entenderá qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa Ele transformar a sua mente. Como isso acontece? Você meditando na Palavra de Deus, em oração. Deixa Deus falar com você. Renda-se totalmente, renda-se melhor, renda-se totalmente a Jesus e deixa Ele dirigir o teu pensamento, deixa Ele dirigir os teus sentimentos, as tuas emoções. Renda-se a Cristo totalmente. Deixe as tuas teimosias de lado. Deixe os teus pensamentos, as tuas teorias, muitas vezes que não está de acordo com a vontade de Deus de lado, e deixa Ele te ensinar como você deve viver a vida. Deixe Ele te ensinar como você deve tratar as pessoas. Deixe Ele te ensinar como você deve viver. Assim, você viverá a plena, agradável, boa, perfeita vontade de Deus. Não esqueça, a vontade de Deus, ela jamais vai te decepcionar. Jeremias, o Senhor diz, Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. Talvez você é uma pessoa que tem problema com os teus pensamentos. Talvez você é uma pessoa que sofre precocemente por causa dos teus pensamentos. Você só pensa coisas ruins. Você só pensa coisas más, negativas, que não vai dar certo. Porque a sua mente ainda não foi transformada por Cristo. Talvez você é uma pessoa que tem dificuldade de ter amizade, porque você é muito desconfiado. Você não consegue confiar nas pessoas. Você foi talvez muito machucado com coisas do passado e aquilo ficou traumatizado na tua mente, no teu coração. Jesus quer transformar a tua mente. Jesus quer mudar o teu raciocínio. E Jesus quer transformar a tua alma, mas tem que começar pela tua mente. Ele quer fazer uma limpeza na sua mente de tudo aquilo que não presta. De tudo aquilo que te traz infelicidade. Enche a tua mente da palavra de Deus. E você será mais que vencedor. Deixa Deus transformar a sua mente. E você então entenderá qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.